No amor à segurança, respeito, muita vontade de ver o outro crescer. E foi tudo isso que eu encontrei em você. Você me ama por inteira, com as virtudes e os defeitos. Amou quem eu era e quem eu me tornei. E é por isso que dizer sim pra você é a coisa mais natural pra mim. Sua grande amiga e madrinha, K. E como demonstração dessa minha gratidão, me comprometo diante de Deus e de todos os nossos amigos e familiares aqui presentes a continuar sendo seu maior admirador. A caminhar ao seu lado, a te apoiar quando você precisar. Buscar consola em você quando eu não estiver bem e me apaixonar por você todos os dias da minha vida para que continuemos a viver experiências maravilhosas juntos pelo resto das nossas vidas. Amo você. A caminhar ao seu lado, a caminhar ao seu lado, eu vos declaro marido e mulher em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem beijar. A caminhar ao seu lado, a caminhar ao seu lado, Amém. Amém. And I've been trying to move mountains, just to get your love Don't say that, that I'm not good for you Don't say that, don't say that, it's all that I can do Don't say that, don't say that Don't say that, that I'm not good for you Don't say that, don't say that, it's all that I can do Don't say that, don't say that